Eu não sei onde é que está a Júlia, mas achei que se estivéssemos as duas no mesmo barco e que também fosse do seu interesse calá-la. Os meus interesses mudaram. Entre duas mentirosas, é difícil saber quem fala a verdade. Você não sabe com quem está a lidar. Eu sei, sim. Tenho certeza que você também sabe com quem está a lidar. Mas... Onde é que está a minha irmã? Ela está bem, vai explicar tudo. A intuição de Carmo não falha. Siga atrás dele, João. Júlia está mais perto do que parece. Sango Oculto. Hoje à noite na SIC.